Olá pessoal do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Sou a professora Juliana. Vamos juntos trabalhar história, os povos indígenas. Relembrar que nós já falamos um pouquinho na aula passada. Você aí pesquisou sobre o povo indígena da sua cidade? Tem um aí? Se não tem, olhou em um dos sites que nós sugerimos na última aula? Viu quanta coisa legal que nós aprendemos e adquirimos que veio lá de origem do povo indígena desde o começo do nosso Brasil? Vamos iniciar a nossa aula no livro digital, entre a página 218 e 219 no livro digital, temos o vídeo sobre o modo de vida dos indígenas. Vamos assistir juntos um pouquinho e quando acabar a nossa aula você pode rever aí também, certo? Então vamos lá? O Brasil é o quinto maior país do mundo e possui um território marcado por uma grande diversidade natural e cultural. Mas em meio a tantas paisagens e culturas você já se perguntou quem foram os primeiros habitantes do Brasil? No passado, o território brasileiro era habitado por inúmeros povos que apresentavam diferentes costumes e modos de vida. No século XV, quando os europeus chegaram à América, não levaram em consideração as diferenças entre esses povos. Por isso, chamaram a todos de índios. Aruaques, Caetés, Carijós, Goitacazes, Tupinambás e Anomami. Você conhece esses povos? Esses e muitos outros povos formam os indígenas do Brasil. Nosso idioma, alimentação, festas típicas, música e muitos outros aspectos de nossa cultura são heranças indígenas. O índio andou pelo Brasil. Deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, está dado. Se o índio falou, está falado. Se o índio chacoalhou, está chacoalhado. Eô, eô! Apesar das diferenças entre os povos indígenas, algumas semelhanças em seu modo de vida podem ser destacadas. Vamos conhecer algumas delas? A maior parte dos povos indígenas não possuía escrita. Por isso, seus conhecimentos são transmitidos de geração para geração por meio de histórias contadas e recontadas ao longo dos tempos. As habitações dos indígenas são chamadas de malocas, em algumas regiões também conhecidas como ocas. Essas moradias são coletivas e cada uma delas pode abrigar de 50 a 200 pessoas. Em algumas aldeias, o líder da tribo é chamado de cacique. O cacique tem o dever de manter a tribo organizada. Já o pajé, em alguns lugares conhecido como xamã, possui o conhecimento sobre as ervas medicinais e sobre os rituais realizados na tribo. As atividades diárias do grupo são divididas entre homens e mulheres. As mulheres geralmente cuidam da agricultura, preparam alimentos e produzem objetos artesanais, enquanto os homens constroem habitações e praticam a caça e a pesca. A educação das crianças da tribo é de responsabilidade do grupo e não apenas dos pais. Dessa forma, as crianças aprendem o modo de vida indígena observando os adultos no dia a dia. Então, pessoal, como foi o vídeo? Gostaram? Viram lá a moradia das comunidades? A casa deles são as malocas ou ocas? O nome de algumas tribos indígenas? Por acaso coincidiu com alguma das que você pesquisou ou já conhece? Então, vamos lá na nossa página 219, falar um pouquinho sobre a localização dos povos indígenas no Brasil. Será que tem todos os lugares do Brasil? Será que todas as crianças que fizeram essa atividade conseguiram achar uma comunidade da sua cidade ou do seu estado? As primeiras informações que obtemos sobre a população indígena se encontra nos escritos dos europeus que chegaram a nossas terras. Observe no mapa do Brasil a localização dos grupos indígenas, de acordo com a língua que falavam, antes da chegada dos portugueses. Então, olha lá o mapa. Desculpe. Essa parte aqui laranjada, são os povos que falavam a língua G. Olha aqui, nós temos aqui um pouco na região sul, Paraná e Santa Catarina, pega um pedacinho, não, não chega a pegar muito Rio Grande do Sul. Aí vem aqui um pouco para o centro e vai para a região nordeste brasileira. O povo tupi-guarani, que falava a língua tupi-guarani, verde. Aqui nós temos no sul do Brasil, na região norte, centro-oeste e no litoral quase todo brasileiro. Então, nós temos aqui a divisão do grupo linguístico G e tupi-guarani antes da chegada dos portugueses. Você consegue identificar o grupo indígena que vivia próximo ao local onde você mora? Qual o nome dele? Como será que esses indígenas vivem atualmente? Então, olha lá. Olha o mapa do Brasil, dá um pause aí nessa tela. Tenta localizar a região onde você mora, ou a cidade, o estado onde você mora. Eu, por exemplo, vou citar aqui onde eu estou, que é Curitiba no Paraná. Está aqui. Qual que é o grupo que tem aqui? Tem tanto o grupo G quanto o tupi-guarani. Aqui eu tenho os dois. Mas, por exemplo, aqui na região do litoral nordestino, aqui, ó, eu vou encontrar somente tupi-guarani. Certo? Se eu estiver aqui na região mais central da região norte brasileira, é um pedaço da região centro-oeste, somente tupi-guarani também. Mas, para a região centro do nordeste brasileiro, aqui, eu também só tenho o grupo G. E aí, a pergunta que vem aqui. Olha lá. Qual o nome desse grupo? Como será que esses indígenas vivem atualmente? Como será que o grupo G vive hoje em dia? E o grupo tupi-guarani? Fica aí uma pesquisa para vocês fazerem depois da nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Vamos lá. Cada grupo indígena tem sua língua e forma de trabalhar, morar, pensar e agir. Embora tenham cultura própria, alguns dos seus costumes e tradições são semelhantes. Na época em que os portugueses aqui chegaram, eles se organizavam em comunidades e moravam em aldeias, deslocando-se de um lugar para o outro sempre que necessitavam. As casas eram construídas com materiais que a floresta fornece, como madeira, palha e folhas de árvores. Dentro, as casas indígenas não tinham paredes e a porta era protegida apenas por uma cortina de palha. Redes penduradas, esteiras de palha estendidas no chão, banquinhos de madeira e grandes potes de barro para armazenar água ficavam espalhados pelo ambiente. O interior dessas casas era decorado com enfeites de palha ou fibras trançadas com o formato de pássaros, como papagaios, andorinhas e pardais. As crianças indígenas gostavam muito desses enfeites pendurados pela casa. Para os indígenas, esses enfeites afastavam os maus espíritos e traziam sorte para a família e toda a aldeia. Em alguns casos, grupos indígenas entravam em conflito, pois tinham interesses diferentes e pensamentos diferentes. As frequentes guerras entre os grupos faziam parte da tradição cultural dos povos indígenas. Olha aqui nas imagens, a gente percebe casa dos craô e a casa dos chavantes. São comunidades diferentes, mas vocês podem perceber que todas elas estão organizadas de forma semelhante. Todas num formato de círculo e voltadas para o mesmo local no centro. Vamos ver. Como vimos no início da colonização portuguesa, diferentes povos indígenas habitavam tanto o litoral quanto do interior brasileiro. Por não compreenderem a complexidade cultural dos povos nativos, porque eles já habitavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, eles já estavam aqui, já eram daqui. Os colonizadores portugueses promoveram duas enormes simplificações. Uma delas foi ter adotado a palavra índio para nomear todos os povos nativos que viviam nas terras que mais tarde formaram o Brasil. A segunda simplificação foi chamar os indígenas que habitavam as regiões próximas ao litoral de tupis. E os indígenas que habitavam as regiões do interior e que não falavam o tupi de tapuias. As ilustrações desta página foram criadas pelo artista Jean-Baptiste Debré de 1768 a 1848. Foi o tempo que ele viveu. Em sua viagem pelo Brasil, durante o século XIX, ele procurou reproduzir as diferentes formas de habitação dos indígenas que conheceu. Olha lá as diferentes formas que ele percebeu e conheceu. Todas as casas, basicamente, em formato mais arredondado. Aqui nós temos, já imitando a nossa casa tradicional conhecida, né, de hoje em dia. Mas todas elas a gente pode ver que são revestidas com palhas, utilizando troncos de árvores, certo? E o trabalho do homem aqui, sempre, olha lá, aqui as redes, ó, aqui dentro da casa, redes, fogueiras no chão, né, fogueira aqui. Então a gente pode perceber e conhecer hoje um pouquinho sobre a localização e sobre um pouco mais da cultura indígena. Após aqui a nossa aula, vocês vão fazer algumas atividades que nós vamos iniciar a próxima aula com a correção. Vocês vão fazer as páginas 121 e 122, ó, da ficha. Páginas 121 e 122. E também vão fazer as páginas 125 e 126, ok? Essas quatro folhas vocês vão fazer após a nossa aula. E aí nós vamos iniciar a próxima com a correção na ficha de atividades. Certo, pessoal? Um beijo, se cuidem, tchau! Tchau! Tchau!